Gosto Brasileiro e Nadir Uniformes Futebol Clube protagonizaram uma emocionante final na 34ª Copa Rotary Credicis em Rolim de Moura, realizada na noite da última quinta-feira. O evento que ocorreu aqui no ginásio Ninho do Pássaro teve um propósito especial. A arrecadação dos valores foi destinada à construção de parte do espaço leloeiro do leilão Direito de Viver, em prol do Hospital do Amor da Amazônia. O presidente da 34ª Copa Rotary, o rotariano Eder Mat, destacou a importância dessas noites de jogos e solidariedade. 34ª Copa Rotary Credicis, as minhas considerações são principalmente de agradecimento. Agradecimento a toda a equipe do Rotary e os clubes, Dama das Casas da Amizade, Interact, Rotaract, todos os clubes envolvidos com o Rotary nessa organização. São centenas de pessoas trabalhando nessa organização para chegar nesse resultado bonito aí. Ginásio lotado, muita gente. Para, claro, primeiro objetivo de sempre, conseguir levantar valores, levantar receita para atender as nossas causas sociais, os nossos projetos sociais, que neste ano a principal causa é levantar dinheiro para a Miron, para a associação que gere o leilão Direito de Viver aqui em Rolim de Moura. E a segunda causa sempre, né? Levar lazer, levar esportividade, levar atenção para toda descontração, para toda a população de Rolim de Moura, para toda a família da região, recebendo essas equipes maravilhosas. Equipes essas que elevaram o nível técnico desse ano, trouxeram atletas de Vilhena a Porto Velho. Muitos atletas que disputam campeonatos nacionais estão aqui na Copa Rotary e é um sentimento de alegria muito grande de vê-los e ouvindo falando que eles querem todos os times irem para casa um dia e dizer eu fui campeão da Copa Rotary, eu sou campeão da Copa Rotary. A final entre o Nadir Uniformes de Cacual e o time Gosto Brasileiro foi uma competição acirrada. Somente aos 10 minutos do segundo tempo foi marcado o primeiro gol do time Gosto Brasileiro. Faltando 9 minutos para o fim do jogo, outro gol de o Ítalo, camisa 7 do Gosto Brasileiro. Já no encerramento do jogo, o time do Nadir Uniformes conseguiu empatar. Dois gols, ambos marcados pelo camisa 10, Marquinhos. Vai trabalhando, vem o Nadir, pisa na bola, Lucas Augusto, bola pelo meio! Gol! Faz e me abraça, garoto! É gol de artilheiro do camisa número 10, Marquinhos, para incendiar o ninho do pássaro Hidalgo. Vem para bater Marquinhos, no gol K-12, Marquinhos, K-12, Marquinhos, K-12, Marquinhos! Gol! O jogo encerrou empatado. Na prorrogação, mais dois gols marcados. Um deles, faltando 7 segundos para o encerramento do jogo. Dentro, quem sabe agora é o Denílson, para fazer, para fazer, para fazer! Gol! Trabalha com o Ítalo, ele gira para o meio, ele vem para a batida, pelo meio! Pelo meio! Gol! Faz e me abraça, garoto! Gol da fera do camisa número 18, cabelo! A bola pegou, centrou, para fazer, faltando! 7 segundos. 7 segundos para terminar o jogo! O gol do impossível! O gol do improvável! Olha o gol! O jogo encerrou com o placar 3x3 e foi resolvido nos pênaltis. O último pênalti foi decisivo. Denílson, K-12! Denílson, K-12! Denílson bateu, K-12! Para terminar! Para terminar! O campeão dessa edição da Copa Rótary foi o time Gosto Brasileiro, que levou para casa o prêmio, juntamente com 7 mil reais do primeiro lugar. Parabéns, Gosto Brasileiro! Parabéns, Rolim de Moura! Parabéns, Rota de Clube! Vamos chegar!